Condomínio Viva a Vida com tudo que você merece pra dar tranquilidade pra sua família. Aqui você pode pagar, tem um lazer e tá numa localização ótima pra quem gosta da Zona Leste. A gente tá exatamente no Jardim da Penha, é isso? Jardim da Penha, na altura do 4080 da São Miguel. Pode ir tanto pela Rádio Auleste como pela Marginal Pinha. Ó, facilidade de acesso pra todos os bairros, hein? Mais infraestrutura com escolas, universidades... Universidades, hipermercados, um comércio excelente e é muito próximo da São Miguel, entende-me. O produto em si, Eduardo, é bárbaro, né? São dois dormitórios grandes. Dois dormitórios com 54 metros de área, só são 10 andares, só duas torres, totalizando 120 nidades. Tem terraço, a sala pra dois ambientes, o projeto tá lindo. E mais, o projeto paisagístico caprichadíssimo com muito lazer. Tem quadra poliesportiva, salão de festa, salão de jogos, churrasqueira, forno de pizza, tem tudo que você quiser lá. Então venha conhecer porque é muito massa só comprar que você imagina. Entrada de quanto? 488 de entrada, 48 mil de preço total, 190 de prestação durante a ordem, 530 já morando. Tá vendo? Você pode. Saia do aluguel, chega de jogar dinheiro fora. Dinheiro que joga fora com aluguel não tem volta, não é verdade, Eduardo? É isso mesmo, aproveite essa oportunidade. Olha, o projeto de vendas é de segunda a segunda das 9h19, na Avenida Olavo Egídio do Souza Aranha, 286, altura do 4080, da Avenida São Miguel e o telefone da Loto, 3067-0000. Ligue.